Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabia que a língua portuguesa sofreu muita influência do árabe? Hoje você vai aprender 10 palavras de origem árabe que são usadas frequentemente no Brasil. Continue assistindo! Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Vamos então começar nossa lição. Há centenas de palavras de origem árabe na língua portuguesa. Você sabe por quê? Muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, alguns povos árabes viveram na Península Ibérica durante séculos. Então, naturalmente, a língua portuguesa foi influenciada pelo árabe. Uma grande parte dessas palavras começa com as letras AL, que é o artigo usado na língua árabe, correspondente aos artigos definidos, O, A, Os, As, em português. Na época, os portugueses não tinham esse conhecimento e apenas repetiam as palavras. Por isso, em português, o artigo AL foi incorporado à palavra. Por exemplo, Al-Likat, do árabe, se transformou em Al-Likat, em português. Gente, a propósito, eu não sei falar árabe, Então, peço desculpas pela minha pronúncia incorreta. Eu vou dar alguns exemplos de palavras árabes nessa lição, mas eu vou pronunciar com o meu sotaque brasileiro, tá bem? Além de palavras que começam com AL, existem ainda muitos termos que derivam de palavras árabes, começando com A-S, A-Z ou A-R e vários outros. Vamos agora estudar 10 palavras de origem árabe que são muito comuns no Brasil. Número 1. Álcool, do árabe, Al-Kuhul. Álcool é aquele líquido incolor e inflamável que evapora rapidamente, muito usado para desinfetar superfícies. Também chamamos de álcool qualquer bebida que contenha essa substância, uma bebida alcoólica. Atenção à pronúncia. Lembre-se de que no Brasil, a letra L em final de sílabas é pronunciada como U. Ál-Kohul. Ál-Kohul. Nós não pronunciamos o L foneticamente, não há letra L nesta palavra. Ál-Kohul. Ál-Kohul. Vamos ver exemplos em frases. Eu não bebo álcool há muitos anos. É importante usar álcool em gel para desinfetar as mãos. Número 2. Alface, do árabe, Al-Has. Alface é aquela planta de folhas grandes, lisas ou crespas, de cor verde clara ou roxa, geralmente usada no preparo de saladas. Novamente, atenção à pronúncia. Al-face. Al-face. Não pronunciamos a letra L. Vamos ver exemplos em frases. Eu adoro salada de alface com tomate. Minha sogra planta alface em seu quintal. Número 3. Al-fazema, do árabe, Al-Husama. Al-fazema é uma planta da qual se extrai um óleo de propriedades medicinais, também usado em perfumaria. No Brasil, é conhecida igualmente como lavanda. Repita comigo para praticar sua pronúncia. Al-fazema. Al-fazema. Vamos ver exemplos em frases. Al-fazema tem um cheiro maravilhoso. Meus tios cultivam alfazema no sítio deles. Número 4. Al-mofada, do árabe, Al-mukhada. Al-mofada é aquele objeto que nós usamos para apoiar a cabeça ou as costas e que serve de item de decoração nos sofás e nas camas. Repita comigo para praticar sua pronúncia. Al-mofada, al-mofada. Vamos ver exemplos em frases. Precisamos comprar novas al-mofadas para o sofá. Minha mãe adora fazer capas de al-mofadas de crochê. Número 5. Al-móndega, do árabe, Al-bundka. Al-móndega é uma bolinha de carne moída, geralmente consumida com molho de tomate e massa. Repita comigo para praticar sua pronúncia. Al-móndega, al-móndega. Vamos ver exemplos em frases. João comeu espaguete com almôndegas no almoço. Meu marido faz umas almôndegas veganas deliciosas. Número 6. Arroz, do árabe, Ar-ruz. Arroz é aquele cereal branquinho, bastante utilizado na culinária brasileira. Repita comigo para praticar sua pronúncia. Arroz, arroz. Vamos ver exemplos em frases. Arroz com feijão é o prato mais brasileiro que existe. Eu comeria arroz todos os dias. Número 7. Azulejo, do árabe, Az-zulej. Azulejo é um tipo de revestimento muito usado nas paredes da cozinha e banheiro. Repita comigo para praticar sua pronúncia. Azulejo, azulejo. Vamos ver exemplos em frases. Os azulejos portugueses são famosos por serem bonitos e trabalhados. Eu gostaria de trocar os azulejos do meu banheiro. Número 8. Café, do árabe, Kahwa. Café é aquela bebida de cor escura e sabor amargo muito consumida no café da manhã. A pronúncia dessa palavra é simples. Preste atenção ao som bem aberto e forte no final. Café, café. Vamos ver exemplos em frases. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Eu tomo café todos os dias. Número 9. Laranja, do árabe, Naranja. Laranja é o nome que damos àquela fruta, ácida e doce, com uma casca grossa por fora e gomos cheios de sumo por dentro. Usamos o mesmo nome da fruta para falarmos da sua cor. Vamos praticar sua pronúncia. Laranja, laranja. Vamos ver exemplos em frases. O suco de laranja espremida é um dos mais populares. Minha mãe comprou uma bolsa laranja. Número 10. Zero, do árabe, Sifer. Zero é o número que representa a quantidade nula, sem valor. Atenção à pronúncia da letra Z. Em português, a letra Z é pronunciada de forma vozeada, com bastante vibração das cordas vocais. Zero, zero. Vamos ver exemplos em frases. Você sabe contar de zero a dez em português? Maria teve que recomeçar do zero. É isso, gente. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre palavras de origem árabe na língua portuguesa. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando uma das palavras que você aprendeu hoje ou qualquer outra palavra de origem árabe que você conheça. Obrigada por assistir a este vídeo. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, inscreva-se no Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrazilian.com Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!